Que nunca esse amor que nos consome vai embora ou se acabe Pois ele é a razão dessa felicidade que não tem mais fim Mudou a minha vida da água pro vinho, isso você sabe Eu não sei o que seria se você não estivesse perto de mim E se alguém perguntasse assim eu realmente estou feliz Isso é tudo que eu quis, foi a escolha que eu fiz Ficar com você, foi a maior graça que eu podia receber Quero pra sempre te ter, tem que ser assim Não consigo imaginar você longe de mim Meu corpo sente você Ficar com você Foi a maior graça que eu podia receber Eu quero, quero pra sempre te ter Ser assim Não consigo imaginar você longe de mim Meu corpo sente você Sinto sua falta cada vez que não está comigo Eu me lembro, fui seu amigo, te protegi do perigo Pra te guardar inteira só pra mim Eu nunca pensei que um dia eu vou se ficar apaixonado assim por você O importante é que estou aqui e posso te ter Quando quiser, minha mulher, pro que deve é O meu sonho só tem espaço pra nós dois O resto eu não quero nem saber, eu deixo pra depois Eu bem que te falei, por favor, não brigue comigo Te avisei, eu sei que minha vida sem você não faz sentido Mas farei Não posso perder tempo com alguém que não me faz bem Desisti Faz tempo que eu cansei, mas tava faltando coragem Consegui Agora vem aqui, dizer que vai mudar Dá vontade de rir, não dá pra acreditar Para de fingir Que papelão Já merece de adeus, paixão O que eu posso fazer Se você não pode dar O amor que eu sonhei Sinto, mas vou te deixar Sinto, mas vou te deixar Eu já não me sinto bem Com sua presença Seu tempo acabou Vai, tchau e bença O que eu posso fazer Se você não pode dar Se você não pode dar O amor que eu sonhei Sinto, mas vou te deixar Eu vou partir Já vai, com sua presença Seu tempo acabou Vai, tchau e bença Ai meu Deus, o que posso fazer Minha amiga não vê que é paixão Eu preciso de amor pra viver A menina dos meus sonhos Não entende o meu sorriso Ela não percebeu Meu desejo no olhar E eu aqui sofrendo Tá ansia sem poder amar A menina dos meus sonhos A menina dos meus sonhos Olha, não vê o que eu preciso Eu preciso de amor De uma nova paixão Viver feliz da vida Com ela no meu coração Não consigo ficar com ninguém Com ela no meu coração Meu namoro é só vai e vem Com ela no meu coração Ai meu Deus, o que posso fazer Minha amiga não vê que é paixão Eu preciso de amor pra viver Com ela no meu coração Tantos dias sem o teu calor O tempo voa como um mês Já foi Que saudade tão doída Sua ausência em minha vida Me faz Relembrar o tempo que Foi bom E vibrar de tanta emoção Minha lágrima contida Quero achar uma saída Enfim Já não aguento mais É duro suportar A dor Porque Adoro o seu jeitinho Faz falta o teu carinho Amor 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 A luz dos seus olhos Eu posso lembrar E sinto que o sol O sol Irá me guiar Aos caminhos Para a gente se encontrar E novamente se amar A luz dos seus olhos Eu posso lembrar E sinto que o sol Irá me guiar Aos caminhos Para a gente se encontrar